Segredos do Poder Nos últimos anos havia muita conversa sobre a liderança, montes de cursos do tipo, como ser um líder organizacional, como liderar uma equipe, como ser um bom líder, etc. Entretanto, o que eles não contam nesses cursos de liderança que em muitos casos o lidera imposto sobre nos, um novo chefe que chegou à sua posição por ser o primo do dono, ou alguém que foi contratado por fora, etc. É óbvio que um bom líder determina o sucesso do grupo inteiro, mas este curso Segredos de Poder trata de um assunto totalmente diferente. Ele vai ensinar você a reconhecer o poder em todos seus aspectos úteis e entre eles ensinar a diferença entre poder e liderança. De fato, os líderes não podem fazer nada se eles não têm poder. O que faz uma pessoa chegar ao poder, o que é poder, como algumas pessoas conseguem poder enquanto outras estão sendo sempre controladas, o poder de reinar e liderar as massas? Foi em certas culturas mediterrâneas considerado uma habilidade mágica. Como é possível que uma única pessoa pode galvanizar e inspirar a imaginação das multidões fazendo-as ferver com êxtase e oferecer até suas vidas para sua causa? Como chegar ao topo e ficar ali? O que fez Napoleone Bonaparte o imperador da Europa, ou o que fez Lula ser um líder tão charismático? Este indispensável guia para o poder vai ajudar você a ganhar um aumento salarial maior, um emprego melhor e um controle maior sobre todas as pessoas em sua volta. Como reconhecer o poder e viver com ele, como ganhar uma promoção antes que a outra pessoa, como ser encarregado por todas as coisas sem fazer nada, uma palavra milagrosa que aumenta seu poder cada vez. Que você é o S.A. Robert Abrams desvenda tudo em sua busca para comunicar as fontes do poder da maneira que você arranja os móveis no escritório até a maneira que você se move, anda e comporta. Como os jogos de poder nos escritórios e nas salas de reuniões estão sendo usados para estruturar a hierarquia na empresa e muito mais. Segredos do poder é um dos mais importantes cursos sobre o assunto. Se você trabalha numa empresa grande ou pequena, vai perceber imediatamente a hierarquia linear e como o poder está fluindo do topo. Entendendo o mapa do poder em qualquer organização vai abrir muitas portas para você. Este novo conhecimento vai se beneficiar na forma de promoções, mais influencia, mais dinheiro e sobretudo, mais poder. Apresentação palestra de 66 minutos.